O corpo de um homem foi localizado em um tanque de concreto cheio de água na região do Água Branca na manhã desta quarta-feira. O cadáver foi encontrado por um pescador que tinha o costume de ir ao local e acionou a polícia militar. Os bombeiros foram ao local para fazerem a retirada do corpo e os peritos do Instituto de Criminalística fizeram o levantamento das circunstâncias do ocorrido. Legenda Adriana Zanotto